Bom, a cidade hoje está fervilhando em manifestações. Nós estamos aqui agora na Praça da Bandeira, onde tem uma manifestação aqui de dois colégios, o SEMP e o SEAP. Estamos aqui na Praça da Bandeira com a professora Meire. Professora, do que se trata? Nós fomos convidados, nós do colégio Armando Ribeiro Carneiro e outras escolas da cidade, para virmos fazer um momento de sensibilização quanto à questão da água. E, principalmente, sabermos a situação do rio Buraem, que é o rio que abastece o nosso município. Só que nós chegamos aqui, infelizmente, achamos uma estrutura... Não tem um microfone para todos os alunos escutarem a palestra, está demorando muito de sair para a rua. Nós viemos para dar apoio, porque nós, como professores estudantes sobre educação, nós sabemos que realmente a questão da água é crítica no nosso município e nós queremos conscientizar os nossos alunos. Por isso, nós viemos dar apoio. Estamos aqui aguardando a saída para essa passeata que está programada. E não tem um carro de som? Os alunos estão prejudicados, porque nós suspendemos todas as aulas para virmos dar apoio. E chegamos aqui, não tem um carro de som, não tem microfone para todos ouvirem. E nós estamos querendo que os alunos saiam daqui com algum respaldo, alguma coisa a mais. Infelizmente, até agora, nada. Situação complicada, né? A Secretaria de Meio Ambiente organizou, convocou, o povo compareceu e nada de estrutura. Um carro de som, alguém para liderar, comandar, a coisa. Mas, de qualquer forma, essa manifestação é em prol da água, porque estamos na Semana da Água. Economize a água. Jota Bastos, das ruas da cidade, para o Jota Bastos Repórter. E aí E aí E aí Obrigado.